Como eu decidi fazer pentáculo moderna? Essa pergunta é engraçada, porque na verdade decidiram para mim. Não fui eu que decidi. Eu era nadadora em 2003, quando foi fundada a Federação de Pentáculo em Recife, pelo meu primeiro e atual técnico, o França. E para se recrutar atletas para integrarem essa federação, foi feito um biato, natação e corrida. E eu participei do biato e fui convidada pelo auxiliar técnico do meu clube de natação na época, o Nuno. Ele me convidou e disse, Anny, vai ter uma seleção para futuros pentatletas. E essa seleção vai ser através de um biato. Eu queria que você participasse. Eu acho que você tem um perfil e grande chance de se identificar com a modalidade. Topa? Eu não. Não topo. Não sei correr, não quero correr. E aí ele disse, não, vamos. Depois de muita insistência, no último dia de inscrição, eu fui lá, me inscrevi, participei do biato, ganhei a prova. E aí comecei no Pentáculo de forma bem amadora, lógico, iniciante. Não sabia nada. A única coisa que eu sabia era nadar. Nem correr eu sabia. O que é esquisito, partindo do princípio de que quem anda corre. Eu não sabia correr. E aí eu comecei as quatro provas do zero. E, bem, identifiquei com a modalidade. Naturalmente fui melhorando muito rápido os resultados. Quando se parte de uma situação muito fragilizada, não sabia fazer nada. Fui aprendendo e fui melhorando. E aí os resultados foram acontecendo. Eu fui me estimulando e fui vendo que tinha a chance de participar de um campeonato pano-americano. Que é o sonho primeiro, eu acho, de um atleta das Américas. E na sequência de uma Olimpíada. Então isso foi muito motivante e me fez continuar a tocar os treinos e seguir rumo esse sonho. Guardando as proporções, eu faço uma comparação. As pessoas perguntam, Yanni, como é ganhar uma medalha olímpica? Eu falo, pô, deve ser igual a ter um filho. Só quem tem pra saber, né? Porque é o sonho de todo atleta. Eu afirmo com muita propriedade que o objetivo de todo atleta, o sonho de todo atleta, é subir no pódio de uma Olimpíada. E eu consegui isso e agora, em 2012, foram quase 10 anos de treino para tal objetivo direcionado, focado. São longos anos, um período muito longo de treino, de dedicação, de abnegação. Todo mundo sabe que a medalha olímpica não se consegue não piscar de olhos e nem do nada, e nem por acaso. Então, acho que... Eu não sei se eu consigo descrever em poucas palavras a sensação, o que eu senti ali no pódio, mas passa um breve filme na cabeça. Mas a sensação principal, assim, eu acho que é de que valeu a pena tudo, né? Como eu falei, é muito cansativo, né? É muito desgastante. Longos períodos longe de casa, treinos fortes, árduos períodos de corridas, de natação, de pista, de, enfim, de campings. Então, a sensação, naquela hora, é de que aquilo é uma recompensa por tudo que foi feito. Eu penso, acho que... Claro que a medalha não é só minha, né? Seria hipocrisia minha dizer que eu ganhei aquela medalha só. São muitas mãos envolvidas nesse trabalho, muitas mãos que cercam, né? Que me apoiam, que planejam, que estudam, que torcem, que acreditam. São pessoas envolvidas que fazem parte de todo esse sucesso. Então, a sensação ali no pódio é que, assim como eu, muita gente estava muito feliz. E em 2016, se tudo correr como esperado, né? Dentro das normalidades, eu vou estar tão bem ou melhor, como eu quero, do que eu estive agora em Londres em 2012. Eu tenho algumas pessoas que eu imagino que são exemplos, assim, sabe? Para mim, sempre foram. Nunca tive a impressão contrária até hoje. Na época que eu migrei para o Pentátil, Gustavo Borges estava ganhando a medalha olímpica, né? Então, foi uma inspiração para mim, que sempre admirei a carreira dele, sempre admirei ele como pessoa. É um atleta que você não vê envolvido em polêmicas, é um atleta que você não vê envolvido em situações de doping, é um atleta extremamente focado. Eu lembro, eu tive a oportunidade de nadar em um campeonato brasileiro que ele também estava nadando, então, as atitudes dele me chamavam a atenção, um atleta extremamente focado, concentrado, estava sempre na dele, sem algazarra, sem bagunça. Então, aquilo me... meio que... eu me identifiquei muito e me direcionou na minha carreira como atleta, né? E tem outro atleta também que eu passei a admirar demais e até hoje sou fã e é um exemplo para mim, que é a Guga, pelos mesmos motivos, né? É uma pessoa muito solícita, assim, eu acho que é um exemplo para mim, que eu queria trilhar na minha vida o caminho que eles trilharam. A minha família me apoiou sempre, 100%. Eu vinha da natação, eu já era atleta há quase seis anos, né? Então, eu estava naquela época de fazer vestibular, de entrar para a universidade, de estudar, de saber o que eu ia priorizar, esporte, estudo, apesar de que eu sou prova de que você pode fazer as duas coisas paralelas. E tive total apoio da minha família, total apoio da minha família, minha mãe especialmente. Nunca precisei argumentar porque eu precisava viajar, nunca precisei argumentar nem dizer que eu não ia para determinado encontro porque eu precisava treinar, porque eu precisava viajar, porque eu queria competir. Nunca. Apoio full time da família inteira, né? Estive ausente em vários eventos, vários encontros familiares. O último que me marcou, assim, foi a comemoração das bodas de diamante dos meus avós. Acho que nunca mais na minha vida eu vou ter essa oportunidade. Hoje em dia não se casam mais por 60 anos. E aí, na ocasião, toda a família é presente e eu treinando nos Estados Unidos. Então, gravei aquele vídeo, né, triste, parabenizando os avós, dizendo que eu queria estar presente, mas que a situação era em busca... foi pré-Olimpíada, né? Eu estava abrindo mão desse encontro em prol de um sonho meu. E acho que depois do sonho realizado, todo mundo viu que valeu a pena e que eu deveria mesmo ter ficado treinando. É, lidar com as lesões, lidar com as situações não muito boas, né? Acontece, é óbvio, faz parte, né? Se não acontecer alguma coisa, também está errada. Nós vivemos no nosso limite. A gente treina até o limite, mas alguma hora esse limite pode ser ultrapassado e isso... e aí vem as lesões, as coisas que te impedem de treinar. Eu acho que eu tenho um pouco de sorte. Eu sou uma atleta que no meu histórico, eu tenho poucas... Eu tenho um histórico de muito poucas lesões, né? Eu já precisei parar mesmo de treinar duas vezes, apenas. Uma vez que eu caí do cavalo, me machuquei, me cortei, fiquei algumas semanas sem poder realmente fazer nada. E outra que eu tive um estiramento do músculo tibial posterior na panturrilha esquerda, também fiquei uns dias sem conseguir treinar. Mas foi só. E parece que o retorno é muito melhor, né? O retorno é muito melhor. Você ficar impossibilitado de fazer determinada coisa é muito desagradável. É muito desagradável. E aí a força vinha justamente na recuperação. Ah, eu tenho que recuperar logo, quero me recuperar logo pra poder voltar a treinar bem. Porque eu sei que um bom resultado na competição depende de um treino muito bem feito aqui. Então eu sou uma atleta muito de treino. Acho que até mais do que de competição. Então eu gosto muito de treinar. E acredito que isso é uma força. É uma força. Então lidar com lesões, lidar com situações adversas não é fácil. Mas a gente acaba tendo nessas situações ruins algo que nos impulsiona pra valorizar mais as situações favoráveis. Derrotas. A gente aprende muito nas derrotas. Muito mais do que na vitória. Todo mundo sabe disso. É ruim perder. É muito ruim perder. É muito ruim perder. Mas se você pensa só que é muito ruim, vai viver triste. Então tem que realmente perceber que é muito ruim, mas tirar proveito daquilo ali, daquela situação. Pô, porque eu perdi. Muita coisa eu fiz errada. O que foi que eu fiz de errado? E aí tentar melhorar o que errou. Então as qualidades que eu tenho, acho que me favorecem, assim, são qualidades inerentes ao atleta, né? Mas que podem ser potencializadas. Acho que a dedicação, especialmente, né? Eu acho que consigo enumerar muitas aqui. A dedicação, o respeito, o comprometimento, né? Responsabilidade. Eu acho que objetivo. É interessante você ter objetivo porque você é treinado tanto pra quê? Né? Então eu acho que são essas qualidades que me fazem um atleta com resultados tão exitosos como eu tenho sido, né? Ao longo da minha carreira. E não sei, eu acho que... Eu penso muito assim. Eu fui uma pessoa escolhida, sabe? Como se dissesse não. Vai ser você. Agora, faça por onde. E essa é a minha meta, sabe? Sempre fazer por onde merecer tantas coisas boas, né? Que tem acontecido na minha vida até hoje. Nós evitamos ir pra vila muito antes da prova, né? Justamente pra não se vislumbrar com isso tudo. Mas, na verdade, eu simplesmente admiro o trabalho de todo mundo. E eu vejo ali pessoas na mesma situação que eu. São pessoas que lutam pelo mesmo objetivo. São pessoas que, da mesma forma que eu, treinam, abnegam, né? Se dedicam. São pessoas responsáveis. São pessoas que não têm nada diferente, nada melhor e nada especial, né? Do que o que eu tô fazendo, do que o que eu penso, do que o que eu quero fazer, do que eu tô galgando pra minha carreira, né? Mas, é lógico que a admiração, ela existe. Você vê, por exemplo, eu cruzei com o Bekeller no refeitório. Cheia de vergonha, peço pra tirar uma foto, não peço. Então, eu vou pedir, que eu não vou perder essa oportunidade. É um atleta que eu admiro, é um atleta que eu assisto. É um atleta que eu vejo, assim, tecnicamente, correndo, aprendo muito. E outros, mais outros atletas, né? Também, lógico. Mas aí acaba que, como a minha prova normalmente fica pro fim, os atletas que competem no começo já foram embora. Então, eu não tenho a oportunidade de cruzar com o pessoal da ginástica, por exemplo. O pessoal da natação também, que já tá, normalmente já partiu. Mas, os encontros são sempre muito ricos e aproveitei muitas oportunidades pra tirar foto e guardar lembranças pro futuro, né? Ah, eu queria ser lembrada como eu vejo meus ídolos hoje, né? Um atleta extremamente do bem, né? Um atleta que faz as coisas corretas, né? Que, resumindo em poucas palavras, é um atleta que busca sempre lutar com lealdade, né? E vencer com justiça. Eu acho que esse é meu lema. E que eu seja lembrada dessa forma como atleta, é... Sempre com alta astral, coisas boas, positivas e muito comprometida. Ah, meu conselho, a minha dica é que... Primeiro, ter certeza do que você quer, né? É isso mesmo que você quer pra você. Porque é extremamente gratificante. Muito gratificante. Vale muito a pena. Mas, você precisa se dedicar, você precisa abdicar de muita coisa. Que pra outras pessoas parece ser muito normal, mas que pra você, atleta, é como se você não tivesse o direito de viver uma vida que seus amigos vivem. Então, isso pra um jovem é difícil. Fazer essa opção é muito delicado. Mas, eu acho que uma vez feita a opção de tocar, de seguir, né? Com foco naquele objetivo, naquele sonho, é simplesmente acreditar e fazer por onde. Fazer por onde é muito abrangente, na verdade. Você tem que treinar muito forte, você tem que ter uma equipe muito boa à sua volta, você tem que acreditar no trabalho do seu técnico, valorizar isso, né? E treinar muito bem, buscar sempre fazer o melhor no treino, descansar bem, se alimentar bem. Que uma hora o seu objetivo vai ser alcançado.